Olá, seja muito bem-vindo. O que você tá prestes a assistir aqui agora é a primeira parte da história do Assassin's Creed Unity. Um Assassin's Creed que eu zerei há pouco tempo na minha live lá na roxinha, que eu vou trazer agora aqui pra vocês completamente narrada, mostrando as principais cutscenes e diálogos dessa história. Se você gostar e quiser a conclusão dessa história, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever, claro, se você não for inscrito. Vou deixar você com o vídeo, pega alguma coisa pra comer, relaxa e curte esse vídeo, que tá muito bom. Até mais. Essa história começa em 1307, em Paris. Os Templários estão sofrendo um ataque dos assassinos. Que isso? Invadiram? Fomos traídos. Pegai vossas escadas. Defenda aí o templo. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem comigo. A voz de Wolverine, chat. Não venceremos essa noite, mas se te apressarem, talvez possas salvar a ordem. O que devo fazer? Vai até a torre. Pega a espada e o livro. Esconde-vos. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Não, mestre. Vá! Nós seguimos as ordens do nosso superior. Protegei a ponte! Vamos! Droga! Preciso achar o caminho. Tô indo. E levamos esses itens até a parte inferior da torre. A espada tem poderes. Entrou num calabouço louco. Pegou o livro. Ah, é a espada que o cara falou, né? Que não podia cair na mão dos caras. Pode crer. Se ajoelhou-se. Guardou o livro. Tacou-lhe a espada no meio da serpente. Ao sair, percebemos que aquele mestre foi pego. Até que um assassino aparece e... O velho com a voz de Wolverine. Anos se passam e agora estamos em 1776, conhecendo Arno. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Até que conhecemos uma figura muito importante para essa história. Ih! Ih! Olha a movimentaçãozinha, que da hora. Que da hora. Meu negócio é justo! O nome dela é Elise. Filha de um grão-mestre. Amigo de seu pai. O que faremos agora? Calma, eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão? Indo ver a aglomeração nesse corredor. Nossa, o pai do guri morreu, Chesh. Papai! Nossa, o pai dele morreu, Chesh. E eu estava certo. Venha, garoto. Arno, conta-te um doenço. Olha o braço. Trize anos depois... Os anos se passam e agora Arno trabalha para Delacé. Com quem estás falando? Ninguém, senhor. Pai de Elise. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui. Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante com tudo tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise. Até que outro dia, após deixar o senhor Delacé na sua carruagem... Diz comigo, ó. A gente se encarrega de entregar essa carta o mais rápido possível. Porém, após nadar o dia inteiro, a gente não consegue encontrar o Sr. de la Serra. O Sr. de la Serra já voltou? O Lorde de la Serra só deve voltar mais tarde. Nós fazemos a besteira de deixar a carta por debaixo da porta do seu escritório. A gente vai dar alguma merda com essa carta aqui, porque o cara falou que era mó importante. E ele não tá entregando nas mãos dele, tá ligado? Saindo daqui, nós vamos encontrar a Elise. Que está numa festa privada, da qual a gente tem que invadir pra conseguir entrar. Gostarias de dançar, bonitão? Obrigado. Outra aula. Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Maja! Estás usando um dos ternos do meu pai? Estás usando um vestido? Nem comece com isso. Sinto-me como uma múmia enrolada nessa coisa. Que ocasião deve ser para te arrumares assim? Não é bem assim. Para dizer a verdade, é muita cerimônia e pontificação. Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? O que vai dentro? Abre! Então, vá. Eu irei distraí-los. Fudeu o quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do pomar de maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Porém, na hora de ir embora, algo acontece com o senhor de la Cé. Está tudo bem, senhor? Tomou muito champanhe do rei? Senhor? Senhor de la Cé! Senhor de la Cé! Ele é assassinado alguns segundos antes. Se vier, afaste-se! Guardas! Socorro! Assassinato! E nós, somos os acusados do crime. Meu Deus! Ele matou o Lorde da Lacerda! Ó! Nós vamos para a prisão, da qual ficamos um bom tempo lá. Me deixou cheio de perguntas sobre o que está acontecendo. Ao acordar, a gente percebe que um homem pegou o nosso relógio. Onde você arranjou isso, Pingus? Devolva o que é meu e pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui! Em toda parte! Parecem arranhões de galinha por toda a cela! Onde? Vem aqui, seu Midus! Sire suas mãos, Srini! Olhe para a parede! O que está fazendo? Concentre-se! Concentre-se! Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Pierre Belek. Já são melhores amigos. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. O seu pai era um assassino, Arnaud. Ele deu a vida, lutando pela liberdade e da unidade. Fique comigo. E viverá o bastante para se juntar à Irmandade. E honrar a sua memória. O pai dele era um assassino. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Após meses treinando e aperfeiçoando as nossas técnicas, chega o grande dia da nossa fuga. O cara tem muito tempo que está chamando de pediço. O que está acontecendo? Eu só preciso. Foi um tiro de canhão. Às vezes é uma oportunidade só. É um tiro de canhão. Pegue. O que está acontecendo? É um tiro de canhão. Chate aí, meu irmão. Burrou porque eu fiquei soltando, tá? Você está te esperando o que, pedeço? É hora de pular. O que? A prisão afetou a sua cabeça, velho. A bebida já cuidou disso há muito tempo. Agora, sobe aqui. Não consigo, é impossível. Esse é o limite de todo assassino, rapaz. Se conseguir estirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. Matheus, me dizia, meu irmão. Aparece o meu abacado. Fudeu. Merda. Nós seguimos o conselho de Belek e vamos até a igreja para se juntar a essa irmandade. Demorou bastante, Pingus. Que lugar é esse? Achei o cara. Um santuário. Um lugar para treinar e se preparar. Longe dos nossos inimigos. O filho de Chatorian retornou. Belek achava que não viria. O que fez mudar de ideia? Estou cansado de fugir dos meus fracassos. Senhor de Lacerre. Meu pai. Quero fazer o que é certo. A morte do grão-mestre de Lacerre pesa sobre você. Por quê? Foi tu que brandiu a lâmina? Não. E importa? A culpa continua comigo. Está preparado para trilhar o caminho da águia? Então sim. Então beba. Nós bebemos do cálice. Vou beber também. E viramos assassinos. Estas são as palavras ditas dos nossos ancestrais. As palavras que residem no âmbito do nosso creme. Afaste tua lâmina da carne dos inocentes. Esconda-te em plena vista. Nunca comprometa a irmandade. Sim. Grave esses dogmas em sua mente. Siga-os e eleve-se. Quebre-os por tua conta em risco. Levante-se, assassino. Eu vou perder o dedo, não. Como minha primeira missão, eu devo ir atrás do homem que me acusou na noite da morte de Delacé, Siver. Guardas! Socorro! Assassinato! Eu te encarrego de ir à Notre-Dame de Paris. E lá encontrares o agente templário Charles Gabriel Siver. Virás extrair seus segredos e quando conseguir, tu lhe darás paz. De acordo com os nossos normas. Qual é o nosso plano? O nosso plano? Não és mais um aprendiz, rapaz. Estuda os arredores e cria o teu próprio plano. Não estou aqui para segurar-te pela mão. Nós vamos invadir Notre-Dame. Ok. E matar Siver. Nenhum alfa irá adinja. Sai da frente! Mexa-se! Se não conseguires encontrar uma fraqueza, o cria-o. Verificaste a catedral? Sim, Messias. Que bom. Diz a Siver que encontre o Labate. A oportunidade está em Labate. Deve-se aproveitar. Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! Ao assassiná-lo, nós temos uma visão. Nossa Senhora! Messias Latouche, estou aqui para ver o rei dos mendigos. Sobre o nosso próximo alvo. Venha comigo! Que estava com ele na noite do crime. Eu tive de deixar a minha filha. Aí quando o velho morreu... Estás bem, Messias? Tomou muito champanhe do rei? Siver, afasta-se! Tchau. Paroquianos encontraram um corpo em Notre Dame hoje. Estão chamando ele de penitente. Siver tinha um cúmplice na noite do assassinato do senhor de Lacer. Ele deu o golpe final. Isso levanta perguntas perturbadoras. O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Lerouadetum. Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi. Os mendigos pagam tributos. Mas o homem é um fantasma. Enviamos três assassinos atrás dele. Os dois primeiros nunca encontraram pistas. O terceiro nunca retornou. Eu posso encontrá-lo. Siver se reuniu com um dos seus tenentes. Eu devo a verdade e a memória do senhor de Lacer. Eu me infiltro na vila dos mendigos. Até que eu encontro esse homem. Que isso? Eu não faria isso. Veja. Adorável, não? As boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mendigos aleijados do que inteiros. Lerouadetum vê nesse tipo de paradoxo a oportunidade de motivar seus empregados menos sucedidos. Aquele homem perdeu um pé. Agora podes entrar lá, causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para as suas tocas. Ou, podes te misturar, aninhada e seguir os ratos até o seu rei. De qualquer modo, aquele homem perdeu um pé. Está feito. Leve-o até a clínica para a cauterização adequada. Depois, mande-o de volta à rua. Vamos lá, de pé. Agradeço muito pelo seu conselho. Ainda não. Quem és tu, exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti há algum tempo, Arnold. Quem é esse que come aqui? Acredito ser meu dever soberano ajudar todos aqueles que sofreram cruelmente comigo na Bastilha. E tenho grande interesse em ver o rei dos ratos pego em uma ratoeira. Quanto ao meu nome, tenho o prazer de ser Donatian Alphonse François, o Marquês de Sade. Faça-me uma visita quando estiver cansado de caçar fermes. Após a breve dica desse Marquês... Vou seguir ele por aqui, ó. Para trás! Nós seguimos o Latouche até o seu esconderijo. Ponham ele para dentro! Tem algo errado aqui. Eu consigo invadir e arranco as informações sobre o seu mestre. Eita porra! Entregue-me, Leruá de Thun, e pouparei tua vida. As catacumbas! Ele está nas catacumbas abaixo da igreja antiga! Latouche! Eu esperava mais resistência de você! Que fácil! O que o teu mestre dirá? Oh, Deus! Deus, me ajude! Que fácil! Eu me encaminho para as catacumbas o mais rápido possível. Massa! Ok! Caras na porta! Tá aí fora, maldito! Não deixo ninguém entrar. Entendi. O que mais você tem para mim? Os caras estão se esquentando com esgoto. Após me infiltrar silenciosamente até lá embaixo, eu percebo que Latouche já chegou aqui. Opa! Eu ouvi relatos confiáveis de que o assassino está por perto e que tu és o alvo dele. Tu que me entregou. O Fergie criou coragem e virou uma... Pagabundo, foi ele que entregou ele. Que droga! Eu sabia que era só uma questão de tempo, mas agora é muito cedo. Sim, meu senhor. Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. Após uma certa dificuldade... Ok. E seu assassino... Eu consigo pegá-lo. E temos mais uma visão. Meus súditos têm olhos por toda a parte. Eu ofereço conhecimento deles a serviço da Ordem. Que conhecimento o Rei da Sargenta teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode ir. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos dele. Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Mostrando que, na verdade, os nossos dois alvos... Estás bem, meu senhor? Bebeste muito champanhe do rei? Se vier, afaste-se! Servia a um ser maior. A um grão mestre. Está feito. Ele nasceu, está morto. Grão mestre. Ótimo. Grão mestre? Saindo dali, eu visito o marquês que nós conhecemos mais cedo. Ah! Chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado. Enquanto houver uma cour de miracle, devemos ter um roi de tour. Como havia uma vaga em aberto, eu me candidatei. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda. Eu posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste a la cour de miracle. Tu me usaste. O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda. Merda é uma bela definição. Toda vez que penso em estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Ah! Conspiração! Intriga! Uma trama cada vez mais tensa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Esse cara é bom. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Imagino que tenhas visto isso. E ele nos dá uma pista importante. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal ácido. Opa! Uma lâmina como essa matou o senhor de la serra. Exatamente. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dizes? O nome do ferreiro é François Thomas Germain. François Thomas Germain. Certo. A loja dele fica próxima de Lerrado. Muito obrigado. O rei dos mendigos e Sivé eram apenas peões em um jogo maior. Alguém os enviou atrás do senhor de la serra. Os templários não fazem nada com simplicidade, não é? Sabe de algo sobre esse misterioso jogador de xadrez? A única pista que eu tenho é o instrumento que matou o de la serra. Um broche feito por um ferreiro chamado Germain. Parece que o teu rumo está claro. Encontre o ferreiro e descobre qual papel ele tem. Senhor Germain? O ferreiro? Achei o ferreiro. Encontrando o ferreiro. Eles me mantêm preso há meses. Por favor, tire-me daqui. Primeiro, eu preciso saber sobre isso. Nós não temos tempo. Vou contar tudo o que eu sei depois de sairmos. Mas precisamos ir antes dos guardas voltarem. Muito bem, vamos. Tu me fizeste um grande serviço hoje. Talvez tu possas retribuir o favor. Sim, é claro. É, há alguns anos, em um contrato privado para um homem chamado Lafreniere. Parecia um trabalho incomum, mas confesso que a curiosidade me ganhou. Recentemente, comecei a investigar esse tal Lafreniere. O que eu descobri, não acreditaria-se. Ele é um templário. Foi o que descobriste? Sim. Eu creio que sim. Mas não sabia como encarar. De qualquer modo, fui descuidado e Lafreniere descobriu os meus esquemas. Manteve-me em prisão domiciliar desde então. Eu faço o que lhe manda. Ah, mas principalmente. Onde posso encontrá-lo? Bom, Lafreniere é um homem difícil de encontrar. Pouco tempo atrás, eu ouvi falando sobre proteger as entregas em La Alloblée. Parecia algo sombrio, o que quer que fosse. Se eu puder perguntar, por que todo esse interesse dele? Ele matou alguém muito querido pra mim. Eu quero saber por quê. Eu entendo. Minhas condolências. Virão a tua procura novamente. Tu precisa sumir. Sim, farei isso. Ok. Ih, aproximou, hein? Seguindo sua dica, eu vou atrás de Lafreniere. Ok? Tu serás reforçado antes que o mestre chegue. Colocaremos atiradores nos telhados. As instruções estão todas aqui. Aham. A pressa, tia. Aham. Uhum. Achas que devemos ir com eles? Os guarda-costas de elite do mestre? Acho que resolvem sozinhos. Acho que tens razão. Preciso de um lugar para descansar antes que o resto deles chegue. Olha o véio, ó. Oh, o véio. Minha musiquinha. A verdade está em perigo, irmãos. Ela está cercada de todos os lados. O cara está em cima de um túmulo. Os jacobinos guardam-na, dobrando-a de acordo com sua agenda. E tendo a visão de sua morte. Mas o cara me viu. Tu não confias no homem? Confias? Mirabou é um homem bom. Mas o cara me viu, hein? Mirabou é um bêbado arrogante. Não esqueças quem é o grão mestre aqui, Lafreniere. A gente percebe que, na verdade, Lafreniere foi o homem que escreveu aquela carta. Leva isso ao grão mestre de La Serra. Mestre, temos um problema. Christophe tem passado informações aos nossos inimigos. Temos que presumir que esse local foi comprometido. Precisamos adiantar. Chama os homens. Atacaremos o loteiro de governo. Quatrocentos nobres armados, Onoré. Se não fosse pelo general Lafayette. Basta! A sala está cheia com suas bravatas. Pá, não botei trilha sonora. Vinde que tem uma trilha sonora de fundo. ...inflamados, mas sem ação. Mas eis aqui um homem com boas novas, creio eu. Arnaud, o que aprendeste com ferramentas? Ah, depois de a gente pegar o do ferreiro, Arnaud. Veneno. Estão perto. Germain fez esse broche e outros iguais para um homem chamado Lafreniere. Lafreniere. Está certo? Certo. O grão mestre de La Serra tecia altos elogios à sua lealdade. Hum, muito bem. Suponho que teu caminho esteja claro, Arnaud. Encontre o Messias Lafreniere. Eu já fiz isto, senhor. Ele não é uma ameaça. O que estás dizendo, Pinguço? Eu tinha uma pista sobre Lafreniere. Eu a segui... Nossa. ...e matei ele. Não era para ter matado, entendeu? O que diabos estávamos pensando? Nossa. O que diabos estávamos pensando? Essa bagunção é inacreditável. Nossa, o cara é uma... Nossa. Apesar deste conselho admirar teu zelo, não cabe a ti escolher teus próprios alvos. Deverias ter reportado tuas descobertas. Perdoa-me, mentor. Eu acreditava ter encontrado o homem que ordenou a morte do senhor de La Serra. Quando descobri mais evidências sugerindo que ele estava prestes a atacar a Irmandade, acabei agindo. Acreditava? Sugerindo? Eu não tenho mais certeza das motivações de Lafreniere. Em suas memórias, eu ouvi escrever a carta que teria avisado o senhor de La Serra da traição. Quando ele falou sobre um ataque iminente, ele mencionou o clube numa rai, não de nossos esconderijos. O que achas disso? Eu não sei. Teríamos que investigar mais. Não gosto disso. O garoto é um talentoso assassino. Mas ele está obcecado com uma vingança pessoal. Que outro siga as pistas. Não temos tempo. Seja qual for o plano de Lafreniere, irá acontecer hoje. Ele pediu permissão desta vez, Kiro? Ah. Então vai, vê o que descobres. Mas, chega de ações impulsivas. Sim, mentor. Seguindo essa pista, a gente se infiltra nesse palácio, para saber o que Lafreniere queria. No que o Lafreniere estava tão interessado? Leva-o para cima. Rápido. Latourge, meu velho amigo. Oh, ainda está vivo. Me digas como tens passado? Lafreniere está morto. Faz horas da verdade. Assassinos. Isso parece conveniente. Ah, essa é a questão com os assassinos. Mostre uma conspiração dos templários. E eles não fazem perguntas. Partem para matar. Hum, muito previsíveis. Está rindo, é? Está rindo, é? Vamos buscar o capitão e começar. Você vai rir daqui a pouco. Vai subir? Subiu. Tá. A questão é a seguinte. Eu posso continuar com isso o dia todo. Mas tu tem mais uma hora de vida. Duas no máximo. Ou menos se eu usar os instrumentos afiados. Então, por que não pulamos o meu jogo e vamos direto ao mate? Conta-me onde está. E tudo isso chegará ao fim. Como é? Foste um homem esperto. Ruim. Limpe a tua sujeira. Está na hora. Já vou. É um soldado? Uaaaaah! No realmente um jogado pela janela. O lugar de lixo é na sacheta. Descuidado. Alguém poderia ver. Quem? Até que a gente escuta. E se ele desceu aqui? Essa conversa. O grande trabalho requer paciência, meu amigo. Se Paris precisar sofrer um pouco mais para que o mundo seja refeito, que seja. Por que não matá-lo e acabar com isso? Um dos meus rapazes, uma faca, um dedo escuro. Muito fácil. Queremos um homem condenado, capitão. Não um mártir. Tente paciência. Com todo respeito, Grão Mestre. Podemos até ter paciência. Mas quanto mais esperamos, maior a chance de sermos descobertos. Os assassinos já encontraram Siver e Leroy de Thun. Siver e Leroy já serviram aos seus propósitos. A destruição deles, embora inconveniente, não é um obstáculo. E os assassinos já se provaram úteis quando guiados adequadamente. De quanto à filha do Delacerre. Ela pode ser perigosa se conseguir reunir a velha guarda. Essa situação será resolvida. Como? Mademoiselle de Lacerre logo irá para o Hotel Voazan. Ansiosa para falar com o Messie Lafreniere. Infelizmente, o Messie Lafreniere não tem nada mais a dizer. Os caras vão me caminhar, velho. Elise. O espirão ainda está aqui? Pegai-o! Não deixeis o espirão fugir. Não deixeis. Deu ruim. Nós vamos atrás de Elise o mais rápido possível. Antes que uma fatalidade aconteça. Elise! O quê? Elise! Elise! Fudeu. Morreu, chat. Nossa, se ela for de Eva, eu vou chorar. Droga. Onde era? Hotel Voazan? Merda. Ok. O que você está se fazendo aqui? Depois. Fala! Ok. Calma. 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 Nossa, o cara está na ela. O cara está na ela. O cara está na ela. Que susto esse. O que está vendo? Onde está o Messie Lafreniere? Ele está morto. O quê? Vai, espere mais tarde. Eu irei distraí-los. Confia em mim. Encontra-me amanhã no café-teatro. Eu explicarei tudo. Tu estás louco. Eu estarei lá. Pode ser que eu me atrase. Indo encontrar ela no dia seguinte. Parece que estiveste ocupado. Procurando o homem que matou o teu pai. Sim. Boa sorte. Ele matou a maioria dos meus aliados e silenciou o resto com a intimidação. Não estou mais perto agora do que dois anos atrás. É, eu ouvi. O quê? Novamente, meu amigo constrói um bom sujeito de praia. Quando? Onde posso encontrá-lo? Não sei se é uma boa ideia. Ele te quer morta, Elise. O quê? Queres me proteger? Eu quero te ajudar. A nossa irmandade tem recursos, tem homens. Não podes estar falando sério. Eu não confio nos assassinos. Os grãos precisam vir de algum lugar. Enquanto estamos em guerra... Tu confias em mim? De onde ele pode vir? Eu não mudei tanto assim, Elise. Eu sou o mesmo garoto que distraía o cozinheiro enquanto tu roubavas a geleia. Sou o mesmo que te ajudou a pular o muro para alcançar aquele pomar em meio aos cachorros. Tudo bem. Leva-me a tua irmandade. Ouvirei a sua oferta. Oferta pode ser meio forte. Templária maldita. O que ele está fazendo? Templária maldita. Eles são um pouco paranoicos quanto à segurança. Duas curvas à direita, 73 passos, décima escada, uma curva à esquerda e outra à direita. Peguei tudo. O que diabos estás fazendo agora, pingulso? Os templários marcaram-na para a morte. Então a torceste aqui? A irmandade tem recursos. Homens. Cala a boca! Vem! O que temos aqui? Meu nome é... Pelo amor de Deus! Tira essa venda! Ridículo! Meu nome é Elise de la Serre. Meu pai era François de la Serre. Ele mesmo. Grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele mesmo. Eu vim pedir vossa ajuda. Vixi! Me rabou? Devemos reavivar mesmo esse debate? Devemos. E iremos, Mestre Queimado. Se tu não vês uma vantagem em ter um favor em haver a filha de François de la Serre, temo pelo nosso futuro! Certo, tá certo. Continue, Mãe de Moselle de la Serre. Aqui vamos nós. Vós não sois homens com quem eu normalmente me reúno, Messias. Mas o meu pai está morto. Assim como os meus aliados na Ordem. Ok. Se for necessário buscar os assassinos para ter minha vingança, que seja. Me reunir o cacete. Isso é um truque. Para baixarmos a guarda. Ai, cara chato. Devemos matá-la e enviar sua cabeça com um aviso. Que? Vilaque! Já chega! Obviamente essa discussão deveria ser realizada em privado. Se nos der licença, Mãe de Moselle de la Serre. Certamente. Arnord, talvez fosse bom acompanhá-lo. Sei que vocês dois têm muito para conversar. Após tentar pedir ajuda para os assassinos, nós temos uma grande conversa com a Elise. Me rabou a irá fazer-os mudar de ganho. Andando por Paris. Tu realmente achas que podemos encontrar? Depois de todo esse tempo. Sua sorte não pode ter um. É de monarquismo. Que era a Germain acreditável na FNL. Mó! Translá Germain? Sim. Onde ele está? Sua loja na Rua San Antoine. Ela sai correndo na frente após ouvir o nome do ferreiro. Elise! O Germain. Senhor Germain? Espera por mim! Meu Deus do céu! Eu vou perder a lei de vista. Quer ver? Não vou nada. Vem comigo. Nada. Opa! Vai devagar! E nós descobrimos algo importante. O que foi isso? Arnord. François Germain era tenente do meu pai. O quê? Ele foi expulso quando eu era mais nova. Algo sobre noções de heresia e Jacques de Molay, não tenho certeza. Mas ele deveria estar morto. Ele morreu há anos. Alguém avisou isso pra ele? Isso. Eu adoraria lhe fazer algumas perguntas. Lá em cima. É onde ficava a sua oficina. Vamos lá. Talvez ele nem seja o mesmo, Germain. Alto, grisalho. Olhos de cores diferentes. Elise. Não me diga. É uma armadilha? É uma armadilha. Ok. Isso foi revigorante. Igual aquela vez em Marcélia. Um pouco mais de sangue dessa vez. Não tem nada aqui. Ele devia saber que o seu blefe não duraria. Então perdemos de novo. Pra quem não tá entendendo, depois eu explico, tá? Procurem mais. Trancado. Talvez pudéssemos... Fazer isso. Muito bom. Muito bom. E agora eu sei por que isso não fazia parte do tour oficial. Arnaud. É ele. Maldito que matou o meu pai. Precisamos contar ao Mirabou. Assim... Eu cuido disso. Encontra-me na casa de Mirabou. Abaixa-te. Muita gente. Que isso? O que está acontecendo ele? As janelas do outro lado da rua. É o Tomás Germain. Cuidado. O homem que se fez passar por Ferreiro. Que é o verdadeiro grão-mestre. Responsável pela morte do Sr. Delacé. Após sair do local, eu vou até a casa de Mirabou o mais rápido possível. Pra contar o que a gente descobriu. Ok. Mirabou precisa ser informado da descoberta da verdadeira identidade de Germain. Vá até a sua propriedade e conte tudo. Ah tá. Achei que ia entrar... Achei que ia entrar cutscene. Por que eu tenho que ir até lá sozinho? Ih, vai dar ruim, hein? Sinto um cheiro. Elise? Ih... Messia Mirabou? Ih... Ih... Mas chegando lá... Elise? O que é isso? Eu o encontrei assim. Alguém matou o mestre Mirabou. Mas eu não... É claro que não. Mas eu preciso relatar isso ao conselho imediatamente. Saberão o que fazer. Não. Eles não confiam em mim. Eu serei o principal suspeito. Tens razão. É claro que tens razão. O que vamos fazer? Descobrir o que aconteceu. Nossa, velho. Eu não acredito, mano. O velho morreu, mano. Mano, será que foi ela, cara? Calma aí. Dá pra examinar a cena do crime. A gente tem três pistas pra examinar aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vi que tinha em cima da mesa. O que é isso? Parece que ele estava esperando uma visita. Quem? Mestre Kemar. Esse papel aqui no chão. Um lenço. Um lenço? Isso é um lenço de mulher. Então, podemos considerar metade das nobras de Paris suspeitas. Talvez algum dos funcionários reconheça. Após investigar a fundo o quarto... Mano, foi ela, velho. Examinar. Sangue na porta. Não. É sangue na porta, não? Não parece ter sido forçada. Ele abriu. Ele abriu pra alguém. Um convidado, talvez. Ou um servo. Nós encontramos esse copo. O que é isso? Veneno. Deixa-me ver. Acônito. Difícil de detectar, a menos que saibas o que estás procurando. Popular entre templários, então? Com qualquer um que queira se safar com o assassinato. Mas sim. Ele tá desconfiando dela, velho. Caralho. Gente. Eu consigo falar acusar. Mano, dá pra acusar ela. Mas, ao mesmo tempo, não é muito óbvio que é ela. Eu acho que é justamente isso que o jogo quer fazer, mano. É que a gente acuse ela injustamente. Eu vou até o conselho perguntar sobre o veneno. E seguindo pro apotecário. É que a pessoa se chega aqui e fala que ela vendeu pra uma mulher ruiva, vestido verde. Achei que precisaria, seu ajuda. Acho que posso lidar com o apotecário. Eu dou de cara com a Elise. O que levanta nossas suspeitas sobre ela. O que que ela tava fazendo aqui, velho? O que que ela tava fazendo aqui, velho? Pressionando o apotecário. O que? Ele ameaçou me matar se não entregasse veneno. Eu não fiz perguntas. Um homem. Eu só deixo uma pequena quantidade de estoque. É tudo o que eu sei, juro. Pode exigir. Pensa nisso como uma ótima história para assustar os teus negros. Ele nos passa uma informação interessante. Então? Tinhas razão. Ele envenenou o nosso misterioso assassino. E ainda disse que ele usava um capuz. Como o meu. Bem. Toda boa história tem tons de cinza. Se nós fomos traídos de dentro... Isso explicaria por que tentaram me incriminar. O que esperas encontrar aqui? É aqui que o apotecário afirma ter entregado o veneno. Com isso, espero encontrar algum rastro e rastrear a sua origem. Ok. Seguindo o rastro, ele nos leva até a catedral. O rastro acaba aqui. Não. Espera aqui. Não sejas ridículo. Eu não vou deixar que entrem sozinho. Elise, eu preciso fazer isso sozinho. Por favor. Encontre o assassino. Onde nós finalmente estamos de cara com o assassino de Mirabou. É o velho, mano. Demoraste bastante, pingul. Sabia que era Belek. Eu devia saber que tu és quem me encontraria. A única pergunta é... E agora? O nosso grande amigo. Tu envenenaste o Mirabou. Ele nos envenenou. Paz com os Templários é um conto de fadas. E tu és o único que pode salvar a Irmandade. Crees que essa é a primeira vez que isso aconteceu? A primeira vez que os assassinos foram forçados a eliminar sua liderança? A primeira vez que a Ordem reconstruiu o seu poder do nada? Não. Mas Iave, Monteiro e Dione, as colônias americanas... Já aconteceu tudo antes. E nós nos reerguemos, mais fortes do que nunca. Mas agora... Perdemos o nosso propósito, Arno. Afundamos-nos em políticas e revoluções. Mas não somos uma nação. Somos um exército. E em um exército, fazer a paz com o inimigo chama-se traição. Mas não. Eu não sou o único que pode salvar a Irmandade. Nós podemos. Juntos. Belek. Tu sabes que eu não posso fazer isso. É uma pena. Caralho! Podemos resolver isso como homens razoáveis. Homens razoáveis não se envolvem em contemplários, garoto. Belek, por favor. Volta ao conselho comigo. Podemos resolver isso como homens razoáveis. Homens razoáveis não se envolvem em contemplários, garoto. Não quero matar ele, mano. Tens um mergulha. Oh, fuck! O que é isso? Eu não esperava por isso. Pergunta a qualquer um. Ah! 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 Ah, não! Estou bem. Fica aí. Cuidado! Ah, ele vai atirar nela. Ah, quem me rapou e envenenou tua mente foi ela. Ela é a última peça dessa loucura fodida. Belek. Ainda vai me agradecer. Ainda vai me agradecer. Um dia. Morreu. Se tem alguma convicção. Ele vai matar a mina, né? Não és apenas um covarde apaixonado. Mata-me agora. por que eu não vou parar. Eu vou matá-la. Então tu vais mesmo fazer isso? O teu protegido confia nela. Não confias nele? Com a minha vida, é ela o problema. O que posso dizer para te convencer? Nada. É. Não confias nele. 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 Com a minha vida, é ela o problema. Não confias nele. Aralho, que foda, né?